A nossa chave, a nossa pá, nós os vamos pra cavar Cavando nossa mina, noite e dia sem parar Não vamos ficar ricos não, nós nunca temos essa missão E cavar, e cavar, e cavar É a nossa distração Cavando nossa mina, noite e dia sem parar Brilhantes de outras pedras poderemos encontrar Se temos sorte vai haver milhão de pedras pra escolher E com tanta pedra pra escolher o que é que se vai fazer Eu vou Eu vou Eu vou Peró Pra casa agora eu vou Para timbom Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou, eu vou pra casa agora. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. Pararatingom, pararatingom, eu vou, 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 eu vou.